Vamos com essa história do vandalismo numa grande agência bancária aqui de Curitiba, aliás, um dos maiores bancos do Brasil. Simplesmente, um jovem é preso depois de destruir um ponto de ônibus e a fachada dessa agência. Ô Thaís, onde é que aconteceu isso? Como é que a polícia conseguiu parar com toda essa história? Como é que conteve esse rapaz? Conta pra gente. Olha, Riva, essa situação aconteceu bem aqui, na Avenida Manuel Ribas, no bairro Santa Felicidade, bem ao lado aí de tradicionais restaurantes aqui da região. Na manhã desta segunda-feira, olha, a gente ainda consegue ver o ponto de ônibus totalmente estragado, aí a gente consegue ver os estragos desse ponto de ônibus, vidros pelo chão. A agência desse banco, olha, porta quebrada, a gente consegue ver pedaços do vaso ainda pelo chão na manhã desta segunda-feira. E como é que isso foi registrado? Alguns clientes que estavam almoçando em restaurantes aqui da região registraram o momento em que a polícia tenta conter um indivíduo com balas de efeito moral. O jovem ainda joga uma pedra contra a viatura. Ele foi detido, medicado em uma UPA e encaminhado à central de flagrantes, Riva. Então hoje a gente ainda consegue ver os estragos aqui nessa agência bancária, que fica na Avenida Manuel Ribas, em Santa Felicidade. Tudo aconteceu na tarde de ontem e foi aí registrado por pessoas que almoçavam aqui nessa tradicional região do bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Voltamos com você. Rapaz do céu, domingueira, Santa Felicidade. Olha, essa é a Manaus Ribas, essa parte de paralelepípedo ali é a parte antiga da Manaus Ribas. Olha a polícia, ó, mostrando, tentando intimidar, jogaram bomba de efeito moral, aí tiveram que dar tiro de bala de borracha pra conter. Agora pensa no desespero das pessoas, é do lado do maior restaurante do mundo. Essa agência fica do lado do maior restaurante do mundo. Aliás, o segundo, tem um chinês agora que é maior, mas o número de venda de comida é o maior. Como é que faz um negócio desse, gente? A polícia às vezes tem que agir assim, de forma mais dura. Ah, Riva, mas ele tá em surto psicótico, mas vai fazer o quê? A conversa a pessoa não aceita, ela tá quebrando, tá destruindo. Pode ser um surto psicótico de tudo, de uso de remédio, de uso de droga, de um monte de coisa. A polícia na hora não sabe. Ela precisa fazer a neutralização, a contenção. Aí foi contido esse homem que destruiu tudo agora. Quem fica responsável pelo prejuízo? Se for alguém carente, que não tem nenhum tipo de capacidade depois de ressarcir o que fez. Isso também tem que ser questionado nessa hora. Que se recupere, vá lá, ser tratado. Pra que isso não aconteça de novo, no santo da felicidade, hein? Já pensou num trem desse, Ed? E aí